Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Nesse vídeo especial para professores, eu vou compartilhar com vocês algumas regras que eu uso quando trabalho com pré-adolescentes no Ensino Fundamental 2, aqui em Fortaleza. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, vamos para a primeira regra. Tudo que for escrito no quadro deve ser copiado no caderno. Escrever ajuda a lembrar. Eu escrevo essa regra, alguém já levanta a mão e pergunta Professor, é para copiar as regras? Aí eu aponto para a regra, eu não falo nada, eu aponto para a regra e deixo que a pessoa leia. Aí ela vai ler. Tudo que for escrito no quadro deve ser copiado no caderno. Aí eu olho para ela. Ah, é para copiar, né, professor? Exatamente. Tudo que for escrito no quadro deve ser copiado no caderno. Colocando essa como a primeira regra, evita que os alunos fiquem fazendo essa pergunta. É para copiar, é para copiar. Nas minhas aulas, normalmente, essa pergunta não aparece mais, porque eles já sabem da primeira regra. Tudo que for escrito no quadro deve ser copiado no caderno. Por quê? Porque escrever ajuda a lembrar. Beleza? Vamos para a próxima regra. É proibido brincar de luta. Essa regra é importante, porque, às vezes, principalmente os meninos, ficam ali brincando de dar socos no braço um do outro. Aí está só na brincadeira, eu falo, cara, para com isso aí. Não, professor, a gente está só brincando. Mas aí chega a hora que alguém dá um soquinho um pouquinho mais forte no outro, aí o cara vira e diz, ei, cara, doeu? Que é isso aí? Aí vira uma luta de verdade. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente tem a segunda regra. É proibido brincar de luta. Aqui eu gostaria de lembrar que as artes marciais podem ser muito positivas positivas na formação de uma criança, de um adolescente, e que eu sou a favor do karatê, do boxe, do judô, de tudo isso. Porém, esse tipo de atividade requer um ambiente correto com o professor para aquele assunto. Então, brincar de luta não é algo aceitável em uma aula de matemática, por exemplo. Então, vamos para a próxima regra. É proibido falar palavrões. Aqui eu explico o seguinte. Pessoal, levanta a mão se você já ouviu alguém da sua família falar um palavrão. Naturalmente, todo mundo levanta a mão. Aí eu explico. Os palavrões existem na língua falada cotidianamente. É muito normal você ouvir alguém falar um palavrão. Em seguida, eu pergunto. Levante a mão se você acredita em Deus. Quase todos levantam a mão. Levanta a mão quem vai para a igreja. Quase todos levantam a mão. Aí eu pergunto. Você fala palavrão na igreja? Alguém responde. Não, professor. Por que você não fala palavrão na igreja? Porque a igreja é um local sagrado, professor. Exatamente. Aqui, a sala de aula é um local sagrado para nós. Aqui a gente não fala palavrão. Não é aceitável. Ok? Vocês entenderam? Beleza. Vamos partir para a próxima regra. Regra número 4. É proibido usar corretivo. Aquele corretivo branquinho, né? Que o pessoal usa para cobrir os seus erros. É proibido usar corretivo. Professor, o que você tem contra o corretivo? Nada. Eu mesmo uso corretivo. Mas na minha sala de aula, eu estabeleço que é proibido usar corretivo. Por que, professor? Bom, você talvez seja uma pessoa que sabe usar o seu corretivo bem direitinho. Não tem problema com isso. O problema é que, às vezes, alguém, alguma pessoa mal intencionada, vai pegar o seu corretivo, vai pintar a mesa, pintar o livro, pintar as unhas, pintar a parede, pintar o chão, pintar o sapato, pintar a bolsa do colega. Então, para evitar isso, eu estabeleço que é proibido usar corretivo. Mas, além disso, eu gostaria de lembrar aqui que os principais concursos e vestibulares, o Enem, por exemplo, proíbe o uso de corretivo. Você só pode levar para a prova caneta preta. Então, se não pode usar corretivo lá, você não vai usar corretivo aqui também, não. Você pode usar em casa. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas, na sala de aula, você não pode usar corretivo. Professor, e se você pegar alguém usando corretivo? Eu vou recolher aquele corretivo e vou entregar para a pessoa no final da aula, ou para os pais da pessoa, que é melhor, porque aí eu explico o motivo de eu ter recolhido o corretivo. Beleza? Vamos para a próxima regra. Regra número 5. É proibido bater nas mesas. Professor, como assim é proibido bater nas mesas? Eu entendo que é natural do ser humano, quando a gente fica impaciente, às vezes a gente começa a fazer algum movimento repetitivo, né? Tem alguns alunos, já vi com a minha experiência, que estão ali impacientes, ou então, por pura diversão mesmo, começam a bater nas mesas para cantar músicas. Fica batendo na mesa. Para explicar isso aqui, eu digo para eles, olhe para essa mesa. Eles olham para a mesa. Essa mesa nunca bateu em ninguém. Essa mesa é inocente. Por que você vai bater na mesa, cara? A mesa nunca bateu em ninguém, não bata na mesa, não. Além de fazer barulho que atrapalha as outras pessoas, danifica a mesa. Então, proibido bater nas mesas. As mesas não fazem mal a ninguém, não bata nelas. Ok, beleza. Próxima regra. É proibido sair da sala sem autorização. Isso aqui é muito importante, principalmente na escola pública, onde você tem um professor na sala e, às vezes, 40 alunos. Um professor, 40 alunos. Então, enquanto você está atendendo um aluno, respondendo algo que ele perguntou, se você virar as costas, o outro pode sair pela porta e você nem perceber. Então, eu já coloco essa regra. É proibido sair da sala sem autorização. Porque o aluno pode sair da sala sem que o professor veja, chega lá fora, o aluno escorrega numa poça de água, leva uma queda, se machuca, vão tentar responsabilizar o professor. O aluno sai da sala sem que o professor veja, nunca mais volta. E aí, quem é que vai se responsabilizar por isso? Vão responsabilizar o professor. Então, eu crio essa regra logo de início, que é proibido sair da sala sem autorização, para evitar que as pessoas simplesmente saiam assim, sem dar a mínima. Então, muito importante essa regra. Regra número 7. Use as palavras mágicas. Por favor, com licença, obrigado, desculpa. Aqui, eu gosto de mostrar ainda algumas situações nas quais o estudante pode utilizar essas palavras. Por exemplo, ao pedir algum material emprestado, um lápis, uma caneta, você pode falar assim. Você pode me emprestar um lápis? Por favor. Se você for passar entre duas pessoas que estão conversando, você pode falar, com licença, e aguardar que as pessoas digam, pois não, para poder passar. Se alguém faz algo por você, digamos que a pessoa emprestou o lápis que você tanto precisava, você pode dizer, obrigado, obrigada. É muito bom. Se você esbarra em alguém, se você causa algum desconforto em alguém sem querer, você pode dizer, desculpa. Além disso, existem outras palavras mágicas, e eu pergunto a eles se eles as conhecem. Normalmente, eles dizem, professor, também tem bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente. Quando eu chego na sala de aula, quando eu vou falar com os alunos, eu gosto de falar assim, Só quem escovou os dentes hoje de manhã, bom dia? Aí todos respondem, bom dia. Eu acho bom. Por que eu falo assim? Porque além de incentivá-los a cuidar da higiene pessoal, eu faço com que eles digam bom dia. Porque se você chegar e dizer só assim, bom dia, poucos dizem, bom dia. Mas agora, se você incrementa o seu bom dia com a frase assim, eles ficam mais motivados a responder, e eu acho que fica mais legal. Às vezes eu digo, só quem tomou banho hoje antes de vir, bom dia? Aí todo mundo responde. Porque se alguém deixar de responder, os amiguinhos já ficam olhando, eita, nem tomou banho. E é muito engraçado. Bom, vamos lá para as próximas regras. A turma só será liberada pontualmente quando a sala estiver limpa. Eu acho isso muito importante. Todo mundo gosta de estar em um ambiente limpo. Então, para explicar isso aqui, eu faço o seguinte. Eu procuro no chão algum papelzinho. Sempre tem. Eu vou lá, pego o papelzinho, levanto na frente de todo mundo e pergunto. Vocês estão vendo esse papelzinho aqui? Vocês acham que foi eu que joguei esse papelzinho no chão? Aí eles, não, não foi eu mesmo, não. Mas eu peguei esse papelzinho e vou jogar aqui no lixo. Sabe por quê? Porque eu gosto de trabalhar em um local limpo. Essa sala de aula, de manhã, estava limpa. No começo da aula. Tem que ficar assim. Então, a turma só é liberada pontualmente para o intervalo ou para ir para casa. se a sala estiver limpa. Então, eu trabalho com isso aí. Certo? Como é que eu libero a turma? Eu libero por filas. A gente vai liberando para sair uma fila de cada vez, até para evitar que eles se esbarrem quando estiverem saindo. E eu olho fila por fila. Se tiver sujeira embaixo da sua cadeira, você é para pegar, guardar com você. Lá fora você joga no cesto de lixo. A sala deve estar limpa. Então, eu mesmo, como professor, procuro dar o exemplo. Quando eu vou caminhando entre as filas durante a aula, quando eu vejo algum papelzinho no chão, um papelzinho maior, eu pego junto e jogo no lixo. Mesmo que, é claro, eu não tenha jogado aquele papelzinho. E quando eu faço isso, eu olho para eles, eu chamo atenção para o fato de que eu também, como professor, estou ajudando a manter aquela sala limpa. Mesmo que eu não tenha jogado papelzinho, eu ajudo a limpar a sala. E eu espero deles a mesma coisa. Porque é muito melhor trabalhar em um local limpo. Beleza? Vamos para a próxima regra. O caderno bem organizado vale uma boa nota. Como assim? Veja bem. De acordo com a primeira regra, a pessoa deve copiar tudo o que tiver escrito no quadro, na verdade. E eu quero ver o estudante desenvolver a sua organização. Eu quero um caderno muito organizado. Mas, para que ele se motive a copiar as coisas que eu escrevi no quadro, a manter o seu caderno bem organizado, eu atribuo uma nota para o caderno do estudante. Então, eu estou sempre passando, sempre olhando o caderno. Eu escrevo mensagens nos cadernos deles. Às vezes, de motivação, como ótimo, excelente, muito bem, parabéns. Às vezes, eu escrevo melhor em organização, treine a caligrafia, para motivá-los a manter o caderno bem organizado. Então, tem uma boa nota ali. Levanta a mão quem já tirou 10 em matemática. Quase todo mundo levanta, mas algumas pessoas não levantam a mão. Você nunca tirou 10 em matemática? Agora é a sua chance. Se você mantiver o seu caderno bem organizado, aqui na minha matéria, você vai tirar uma nota 10 sem muito esforço. É só manter o caderno bem organizado. E eu vou olhar os cadernos. Isso é muito importante, porque o professor, às vezes, quer que o aluno tenha um caderno bem organizado, mas nunca olhe o caderno do aluno. aí fica difícil o aluno ter a motivação de manter o caderno bem organizado. Então, existe essa regra, o caderno bem organizado vale uma boa nota, porque eu vou olhar os cadernos dos alunos. Próxima regra. Chame o professor de professor. Obrigado. Eu acredito que essa regra é importante para que o aluno entenda e valorize a profissão. Porque aqui no Nordeste, eu não sei como é que é no Sul. Na verdade, eu não sei nem se em outros estados do Nordeste é assim. Mas aqui em Fortaleza, é muito comum o aluno, principalmente ali no sexto ano e nas séries iniciais, se referir ao profissional que está ali, se for mulher como tia, se for homem como tio. Então, eu digo a eles, eu prefiro que me chame de professor. Eu sou professor. Eu não sou tio. Tio, mas se eu chamar o senhor de tio, o senhor vai olhar? Sim, eu vou olhar. Mas, eu vou saber que você é bebezinho. Eu pergunto, você acha que você é mais criança ou adolescente? Eles querem se sentir adolescentes. Eles dizem, sou adolescente, professor. Beleza. Então, adolescente chama o professor de professor. Quem chama de tio é bebezinho. Ah, mas eu sou muito acostumado e às vezes eu vou chamar de tio. Você vai olhar? Vou. Vou olhar, vou lhe atender. Mas, eu estou te dizendo que eu prefiro que me chame de professor. Beleza? Por exemplo, algumas pessoas têm um nome desse tipo, Ana Letícia. Aí, a Ana Letícia diz para mim, professor, meu nome é Ana Letícia, mas eu prefiro que me chame de Letícia. Então, eu chamo de Letícia. Professor, meu nome é Francisco Davi, mas eu prefiro que me chame de Davi. não gosto que me chame de Francisco. Eu chamo de Davi, de acordo com a preferência da pessoa. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu estou te dizendo que eu prefiro que me chame de professor. Se você chamar de tio, eu não vou brigar com você, mas eu vou saber que você é bebezinho. Ninguém quer ser bebezinho, eles querem ser adolescentes. Então, eles começam a chamar de professor. Então, essas são as principais regras. Quando eu termino de escrever essas regras, eu coloco assim no cantinho, hashtag, fim. Eu sempre faço isso quando eu realmente termino de escrever, porque isso evita que eles fiquem perguntando. Professor, já acabou? Professor, já acabou? Tem mais, vai copiar mais, professor. Aí, eles ficam sabendo que quando eu termino de escrever, eu coloco no cantinho, hashtag fim. Então, eles já sabem que ali realmente acabou. Algumas regras adicionais que eu não escrevo, mas eu converso com eles sobre elas, são as seguintes. Eu pergunto, vocês acham que pode conversar nessa sala de aula? Alguns corajosos vão falar, pode, outros, não pode, professor, não pode conversar. Eu acho muito engraçado. Eu digo a eles, gente, na minha sala de aula, pode conversar sim, não tenho nenhum problema com isso. Só não pode conversar quando? Aí, eles já dizem, na hora da explicação. Exatamente. porque quando eu vou falar com o grupo todo, é importante que tenha silêncio para que todos possam me ouvir. Então, eu falo, pode conversar? Pode. Quando é que não pode conversar? Na hora da explicação. Pode gritar na sala de aula? Não, não pode gritar. Pode conversar, mas não pode gritar. Outra regra que eu converso com eles, eu nem escrevo, mas eu converso, é a seguinte, não pode caminhar pela sala sem autorização. Como assim, professor? Tem que ficar sentado direto? Você pode, eventualmente, se levantar por algum motivo. É só pedir autorização. Isso é vida que eles fiquem caminhando pela sala assim, sem sentido, conversando com um e com o outro. Então, também, eu converso sobre essa regra e é isso aí. Se você, meu amigo, minha amiga, é professor, professora, ou tio e tia, se você prefere assim. Você pode deixar um comentário aí dizendo quais regras você usa com os seus alunos, o que você achou dessas regras que eu tenho aqui, o que você mudaria. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto